A gente está falando de tendências e viés, né? Essa pesquisa, essas oscilações, essa subida para cá, uma subida para lá, escapa um pouco da margem de erro, para no limite, ela está apontando mais uma tendência, mais um viés de alto ou um viés de baixo. Ainda não dá para a gente tratar isso como um fato consolidado, tipo, o Bolsonaro vai crescer entre os mais pobres, o Bolsonaro vai crescer entre os mais ricos. São faróis, né? São sinalizações que também são muito importantes neste momento da campanha. Então, nesse sentido, me parece que esse eleitorado da paz e da pirâmide social brasileira já sente uma expectativa desse pacote aprovado pelo Congresso, né? Ele ainda não chegou a receber, esse dinheiro vai chegar em agosto, mas, de alguma forma, já tem uma expectativa. O noticiário, né, que repletiu, um vai dizendo para o outro, vai entrar 600, vai entrar um dinheiro, isso já fez algum efeito, né? Acho que o Bolsonaro e o governo ainda ditam a pauta, né? Entendo que quando a campanha começar, quando o Lula tiver um espaço, né, para dizer que, para lembrar que foi o PT que criou, o PT criou não, o PT deu continuidade e ampliou programas sociais que começaram lá atrás, com a dona Rússia Cardoso, e o governo do PT Henrique Cardoso. Mas, sim, houve uma ampliação muito grande, né, criou o Bolsa Família e toda essa estrutura, esse acaboço aí de social durante os governos petistas. Pode fazer alguma diferença. E entendo também que, entre os mais ricos, o que está acontecendo, aí é um desgaste do Bolsonaro, talvez ele tenha errado um pouco a mão, na questão do ataque à democracia, do ataque às instituições, da ameaça golpista, né? Então, essa semana, esse manifesto pela democracia, entrou empresário, entrou sindicalista, entrou sociedade civil, intelectuais, isso, de alguma maneira, afasta um eleitor, que mesmo sendo um eleitor de centro-direita, ou até de direita, mas é uma direita moderada, né? É uma direita que teme você ter uma radicalização no país. Ele convocou para um ato no 7 de setembro, né? Então, não é assim. Entendo que essa disputa vai se dar ainda na base, ela ainda vai se dar nesse eleitor que está lá tentando melhorar a vida dele, esse eleitor, como a Madeleine colocou, está preocupado se ele deixou de comprar um produto que ele tirou da lista dele ou não. E quem está comprando tudo ainda, né, paga mais, mas está comprando, né? Quem já está tendo falta de um produto em casa, aí já é diferente. Então, eu entendo que essa disputa vai se dar lá, mas entendo também que há um voto estratégico. Há um voto estratégico de um eleitorado que pode não estar sentindo tão fortemente os efeitos da inflação, pode não estar vivendo a carestia, mas ele vai olhar e dizer, hum, eu quero que isso decida agora, eu quero que isso vá para o segundo turno, eu quero colocar em risco, talvez, a democracia, talvez eu não quero que o Lula volte. Esse voto estratégico pode fazer a diferença. E esse voto estratégico pode afetar o Ciro Gomes. O Ciro Gomes ainda é muito consolidado nesse patamar dele, né? Quase ali perto de 10, mas eu entendo que esse voto estratégico ainda pode fazer uma diferença muito grande. Essa batalha do voto na base da pirâmide, eu acho que ela não começou. O que nós estamos vendo ainda é só um aperitivo. Ela vai começar quando o auxílio chegar no bolso, quando o dinheiro entrar no bolso do eleitor, e quando o Lula tiver, sim, espaço na TV para falar do que ele fez. Aí eu acho que a gente vai entrar na reta finalíssima da eleição.